E agora vamos com a informação policial, olha só, aqui ninguém cochila, vamos com a informação ao vivo. A nossa repórter Aline Aragão, ela está no Instituto Médico Legal e traz informações sobre uma ocorrência. Aline, bom dia mais uma vez, é com você as informações de momento. Tamires, infelizmente, mais uma vez a gente traz notícia de feminicídio. Desta vez aconteceu no município de Riachão do Dantas, povoado Lages Grandes. A vítima, Natália Bezerra Santos, de 25 anos. E olha, é chocante, viu? Porque mais uma vez, assim como o crime que a gente mostrou mês passado em Nossa Senhora do Socorro, a vítima foi morta na frente da filha, uma criança de apenas 4 anos. A Natália, de 25 anos, deixa dois filhos. Um menino de 9 anos, filho do primeiro relacionamento, e uma menina que acabou de fazer 4 aninhos. Ela fez 4 aninhos no dia 1º de novembro. O tal do suspeito seria o ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. Ele é o pai dessa criança. E a informação que eu recebi, eu conversei com familiares da vítima, Tamires, é revoltante. É que a Natália estava com a filha no colo. Uma criança que acabou de completar 4 anos, ela estava com a filha no colo. E este cidadão aí, mesmo assim, atacou a vítima, desferiu aí golpes de faca. A Natália chegou a ser socorrida, encaminhada à UPA no município de Boquim, mas não resistiu e acabou morrendo aí na noite desse domingo. Um caso lamentável, mais uma vítima de feminicídio aqui em nosso estado, um crime brutal. Este cidadão, segundo a família, eles já tinham se separado, mas ele frequentava a casa de Natália, até porque tinha uma filha juntos, o pai da menina. Então ele frequentava a casa dela e na última semana ele sempre tentava reatar o relacionamento. E segundo familiares, sempre que bebia, ficava louco. Aí a culpa agora é da bebida, mas este cidadão, a gente tem até a foto dele, eu não sei se pode divulgar nesse momento, é Gênes Cleverson, é o nome deste cidadão que não tem emprego fixo. Gênes Cleverson, que está aí foragido, é o suspeito, o principal suspeito de cometer esse feminicídio lá no município de Riachão do Dantas. Ele entrou na casa, estava na casa da vítima ontem e acabou matando aí a Natália com golpes de faca. Natália, que estava segurando a filha mais nova de apenas 4 anos, quando foi esfaqueada por este cidadão, ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. Infelizmente, mais um caso que a gente lamenta profundamente, lamenta bastante, mais um caso de feminicídio aqui em nosso estado. Tamiris. Terrível, né? Terrível, realmente, infelizmente, esses crimes não param de acontecer, né, Aline? Volta e meia, nós mostramos aqui, são histórias com desfechos tristes, né? Homens que, infelizmente, tratam a mulher como objeto e desconsideram quando ela tem a liberdade de dizer se quer ou não continuar um relacionamento amoroso. Então, acredito que a Aline Aragão vai buscar mais informações, trazer reportagem completa durante o Balanço Geral ao meio-dia. Muito obrigada, Aline. Bom trabalho para você, infelizmente, muito triste.